Salve galera do Fandrive, o SI tá aqui no fundo, mas calma que ele não quebrou não. Hoje a gente vai dar um trato nele pós-track dele. Esse carro aqui desde que eu peguei ele eu nunca fiz polimento dele. E desde que eu peguei ele já tava precisando de polimento, então ele tá bem sujinho, tá bem arranhado, tem uns lugares aqui que estão cheios de marca. Tirei o parabarro aqui, ó como é que fica. Enche de sujeira, então vamos fazer um polimento aqui também, deixar o carro legalzinho. Então a ideia é acabar com esse problema hoje, eu fui convidado pelo pessoal da Tsuiá e eles vão dar um trato aqui no meu carro e a gente vai acompanhar de perto o trampo dos caras. A primeira etapa é uma lavagem bem detalhada pra conseguir tirar todo e qualquer detrito, alguma contaminação no carro que possa até passar pra boina de polimento e acabar arriscando o carro mais tarde. Então a gente conta com descontaminação de partículas férreas, principalmente das rodas, né? Por exemplo, pó de pastilha é uma coisa que gruda e de repente se você não lava, você precisa passar um produto especial pra remover esse tipo de sujeira. Lavagem do motor também, feito de uma maneira bem técnica pra não ter nenhum problema com sensor e nenhuma parte elétrica. Limpeza de canaleta, pestana, borracha, qualquer espacinho, o pessoal passa um pincel pra tirar realmente toda a sujeira que a gente sempre esquece de tirar. remoção das marcas de chuva ácida dos vidros e a descontaminação da pintura usando a clay bar, que é essa massinha que ela vai tirar todos os detritos que acabam grudando na pintura e aí a gente vê o resultado, né? Ela toda preta já depois do processo. Salve galera, terminou a primeira parte aqui que é a lavagem, vocês já viram aí. Então primeiro lavagem e descontaminação pra deixar tudo pronto pra conseguir fazer o polimento legal, né? Sem contaminar boina e nem nada do polimento, né? Então o carro já tá bem melhor, cara, só assim já tá lindo, como eu falei, desde que eu peguei esse carro eu quis fazer um polimento nele e nunca consegui, enfim, diversos motivos e agora com os parceiros aqui da Tsuya ficou mais fácil. Daqui a pouco a gente já vai entrar pra começar o polimento e eu vou apresentar o pessoal pra vocês. A segunda etapa é a secagem e o mascaramento das peças. Isso tem duas funções, a primeira é evitar que os produtos químicos do polimento agridam borrachas e materiais mais sensíveis. A segunda coisa é evitar que esses mesmos produtos químicos entrem em vãozinhos ou em locais que sejam muito difíceis de limpar e eles ressequem e fiquem esbranquiçados. Com certeza você já deve ter visto isso em algum carro que fez polimento mal feito. Aí galera, todos bonzinhos aí, ó. Escaramento. Escisão vai ficar bom agora. Aí ó, a parte de trás. Ó o Cris aí, dá um salve aí. Aí ó, fazendo a trampinha aqui na maçaneta. Já deu uma lavagem da hora aqui no carro, descontaminação. Ó, até os adesivos aqui. Então o trabalho dos caras aqui é 100% profissional, meu. Aí galera, esse aqui é um medidor de camada. Tô mostrando aí como é que usa porque eu achei muito interessante isso aqui, ó. Então ele vai mostrando a espessura da tinta, a espessura das camadas, pra na hora de fazer o polimento você saber o quanto de material que você pode tirar e tal, e preservar a pintura do carro. Então ele faz isso no carro inteiro, pra conseguir ter um parâmetro aí de qual peça consegue cortar mais ou menos. Muito interessante isso aqui. Depois de todo esse trabalho, aí sim que a gente vai chegar na terceira etapa, que é o polimento técnico. Esse polimento, ele é composto de três fases. A primeira fase, é essa fase que vocês estão vendo, que chama corte. O corte, ele serve pra tirar as imperfeições maiores da carroceria, os maiores riscos e a parte mais agressiva do polimento. Ó galera, essa porta aqui é o jeito que meu carro tá. Olha o tanto de arranhado que tem. E aqui no paralama, é depois da primeira fase aqui, que é a etapa de corte, que é a primeira etapa do polimento. Então, cara, olha a diferença. Sente a diferença. Vê se não tava precisando. Já mudou o carro, cara. Completamente. Depois, a gente entra com o refino, que é um método utilizado mais pra remover os riscos menores, e alguns riscos que a própria etapa de corte, por ser muito agressiva, acaba deixando no carro. E a última fase é o lustre. É aí que vai ser possível proporcionar aquele efeito de pintura espelhada, molhada, onde o polimento técnico vai ganhar a vida. Agora o polimento técnico já acabou, e a gente vai pra uma parte adicional, que é a parte de proteção. Então, no caso do meu carro, foi feita uma aplicação de cerâmica 9H. Esse 9H é uma unidade de dureza. Então, ela é uma camada que vai por cima da pintura, que ela vai tanto fornecer durabilidade pro polimento, né? Ele vai riscar com menos facilidade, ele vai ter resistência à água, vai ter resistência a raio solar. Isso daqui vai fazer o polimento durar muito mais. É, galera, o carro ficou pronto e, velho, ficou animal, mano. Ficou animal, na moral, nunca pensei que ia ver meu carro assim. Parece um carro zero. Vou mostrar pra vocês, chega aí. Então, olha só, à primeira vista o carro tá todo mais brilhante, né? Lógico, mas até o farol foi feito um polimento aqui de leve, pra não tirar o verniz. E já dá pra ver que ele tá diferente. Ao toque também, o carro tá mais liso. Você passa a mão, você sente que não agarra, né? É outra coisa. Aqui, embaixo, tinha um risco bem forte aqui, que um motoqueiro fez. E, ó, praticamente sumiu o risco. Tinham vários risquinhos aqui, de quando você entra e sai, né? Então, principalmente na porta do motorista, você tem aqui essa parte que entra e sai. A porta de trás também, arranha o painel traseiro. Aqui tinham vários risquinhos. Cara, sumiu tudo. Todos os riscos de lavagem ruim e tal, saiu. Ficou perfeito, velho. Ficou perfeito. Olhando aqui, o carro tá zero, mano. Tá zero. Nem aparece as marquinhas de uso que o carro tem. Afinal, né? O carro é pra ser usado. De repente, pode acontecer algum risquinho, alguma coisa. Mas, ficou animal, velho. Animal. Então, aqui nas maçanetas, eles passam uma politrizinha pequena aqui por dentro, pra tirar todos os riscos de unha. Tinha mais um risco... Cara, aqui tinha muito risco, ó. De entrada e saída, porque a cadeirinha do meu filho fica aqui desse lado. Olha aí. Olha nós aí, ó. E... Então, aqui a gente entra e sai, geralmente rápido, com bolsa e tal. E acaba riscando, né? Risquinho do dia a dia. Mas, velho, ficou sensacional. Aqui, marcas do Track Day, ó. Então, ficou um pouquinho manchado aqui. Minha calotinha tá em algum lugar em Interlábeos, lá, descansando. E é isso aí. O carro tá sensacional, brilhando muito. E agora, pra você ver, esse processo demorou dois dias. Foram sábado e domingo inteiro. E o carro teve que ficar mais uns dois dias parado pra não ter... Ó o fusquinha ali, mano. Bonito, hein? O carro teve que ficar mais uns dois dias parado porque eles passaram um produto de vitrificação pra o carro não arranhar tão fácil, ser hidrofóbico. E esse produto demora um tempo pra cura, né? Então, ele ficou uns dois dias parado e eu só peguei ele agora no outro final de semana. Pra lavar, o que que acontece? Você só precisa agora bater uma água nele, a espuma, né? Aquele banho de neve e não precisa esfregar. Só joga água com pressão de novo e você já tira toda a sujeira. Então, além de você conseguir ficar com o carro bonito, você perde menos tempo lavando o carro depois e você não corre o risco de, pela lavagem, riscar o carro de novo, né? Como o carro tá com tratamento pra pegar menos sujeira, a sujeira não gruda, você não precisa esfregar tanto, ou seja, menos risco, né? Então, esse é o final do vídeo do Civic. Espero que vocês tenham curtido o resultado final e curtido saber um pouco mais de como funciona aí um polimento técnico, uma lavagem técnica. Eu quis trazer esse conteúdo um pouco mais explicativo porque era uma coisa que eu mesmo não manjava muito. E vendo os caras lá, eles foram bastante abertos a explicar como é feito o processo, que tipo de material e tal. Eu achei um negócio muito interessante. É um negócio que eu não ligava muito, mas eu acabei achando muito legal. Então, eu falei, pô, se eu gostei, esse canal é meu, eu quero trazer pra vocês também, pra vocês apreciarem, né? Afinal, é um trabalho de quem gosta de carro, né? Só consegue trabalhar com isso de verdade. Assim, um cara que gosta, que entende, o Toshio e o Chris, principalmente, os caras manjam e gostam de carro, né? Então, eles fazem o trampo com carinho. Aliado a isso, a Tsui A, que é a empresa parceira aqui do canal, tá oferecendo 5% de desconto, se você falar que viu pelo Fandrive, que conheceu a empresa pelo Fandrive. Então, se você quer, tá pensando em fazer um polimento, mesmo uma lavagem técnica, os caras fazem uma lavagem toda diferenciada, não risca o carro, não é aquele pano podre que o cara lá do Lava Rápido vai passar, meu, o carro sai zero. É um trabalho, realmente, por quem manja e quem gosta de carro. Realmente, isso eu vi muito dos caras, é paixão por trabalhar com o carro. Assim como eu, e assim como todo mundo que tá no canal, a gente gosta de carro, gosta de cuidar, gosta de andar, e, enfim, vocês entenderam. Então, muito obrigado, falem com os caras, tem os endereços aí, telefone, contato de todo mundo. Obrigado aí por acompanhar o Fandrive, e falou!